Limpinhos e fofinhos, Tiro Beleza com vocês, Selindotes. Hoje eu estou com mais um vídeo no canal de Brawl Stars. Me desculpe por não estar trazendo mais vídeos, mas eu estou gravando bastante vídeos, só que eu não estou mandando. É que era mundial aqui no Brawl Stars, eu não sabia que tinha isso não. E... Vem, mata gente! Ih, meu Deus, estava... estava... O passatempo. Sim. Não. Mas se vocês tiverem ouvido alguma coisa, é que meu pai está aqui, ele ainda não sabe que eu estou gravando vídeo. É. Esqueci desse pequeno detalhe. Bora lá, Guilherme, eu peguei aqui na sala. Ai, desculpa. Tá, gente, hoje vai ser um vídeo normal, não vai ter nada, não vai ter nada de... Aviso, nada. Eu não estudaria e eu estou... Opa. É, só mata, mata. Morri. Então, galera... Eu vou ficar bem, mas bem calada mesmo. Porque... Talvez eu meio que esqueça que eu estou gravando. Mas eu vou tentar falar com vocês, tá bom? Ah, gente, enquanto carrega aqui, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Deixou seu like, ativou o sininho e se inscreva no canal. Se sim, comenta aqui nos comentários. Assemble milha, eu não preciso colocar música no vídeo. A Guerra Mundial está colocando ali atrás. Eu moro. Eu não, sai daí, não é Fortnite. Vou morrer. Ai, pelo amor de Deus. Deixa eu cooperar a minha vida. Você é burra. Não, não sou não, Deus. É um escudo. Oh, meu Deus. Sou burra mesmo, retira o que eu disse. Sou muito burra. Por que tu foi lá pra frente da Rosa? Não sei. Mas eu matei ela. Tu matou e morreu. Eu já tentou me recuperar. Mano, o negócio já tinha sumido, já tinha morrido. Eu estou com 34, eu ainda não estou perdendo o troféu. Acho que com 40. Será que a sua pressão mudou isso? Ou será que a gente não está marcando um troféu mesmo? Ou é porque a gente não está vendo? Eu acho que eu até que perdi mesmo, Miguel. Olha aqui. Eu acho que eu estava com... Não, estava com 95. Não, estava com 97, 95. Não, estava não. Estava não. Estava não. Estava não, eu juro. Não estava não. Deixa eu ver. Gente, mas antes de começar, eu ainda não falei pra vocês, mas... Eu desinstalei o Brawl Stars. E instalei de novo. Porque eu não sei. Agora eu estou mais viciado. Depois que eu instalei de novo, eu estou mais viciado. E talvez eu possa... Ficar falando muito, ter muito barulho, que a minha mãe já está pra chegar. Ela foi malhar. Ela não tem gordura, não. Sai daí. Minha mãe não é gorda, não. Ela é um palito. Estou multado na cara. Bora se aproveitar da guerra. Eu não vou. Vou ficar aqui mesmo. Achei que ele está com muita pouca vida, Júlio. Eu também. Não, não vai pra cima. Não vai pra cima. Que tem guerra de coach. Guerra de coach não é legal, não. Vamos. Poderia ter lutado. O escudo quer dizer. O escudo não faz nada. Só me deixa protegido, não faz o tiro. Eu tomo a dona. Toma assim. Só que eu fico mais forte. Não. O que acontece? Aí eu estou perdendo. Miguel, agora eu estou com 90. Gente, meu Deus, eu tinha esquecido. Para de ficar pensando no meu tábua. A gente pode ficar... Bora lá comer, Júlio. Bora, ruxador, ruxador. Nossa, ruxador. Vem nova. Eu estou indo também. Tem três. Quatro. Cinco. Tem três. Foi pra mim. Eu estou abrindo. Eu estou botando as botas. Errou tudo. De vez. Ah, mas eu não estou recuperando. Gente, eu não gosto muito da música do Brawl Stars. Mas eu só coloquei a música quando eu estiver calado. Não fica tão silêncio. Só por isso. E também ela é bem... Ela mudou, né? Uhum. Vou pra cima. Ai, ai. Por que eu fui pra cima? Gente, sou o FFG também, né? Tô na cara que tinha FFG também. Né? Tinha trem... Trem? Oh, meu Deus. Tinha... Dois times. Tá. Olha, consegui o multiplicador. Gente, eu vou jantar aqui e já volto com vocês, tá bom? Então, gente, eu voltei aqui. Terminei. O Miguel vai ficar um pouquinho... É verdade, depois dessa partida, o Miguel já vai voltar com a gente. É porque ele foi buscar o carregador dele. Sério, eu tava almoçando. O meu tablet tá com 5% ali, ó. Lá no cantinho. E ele conseguiu salvar. Se tiver... Se descarregasse, eu ia perder o vídeo. Teria que fazer tudo de novo. Mas ainda bem que ele conseguiu salvar. E o tablet dele tá com 3%, tadinho. Então, a gente já vai começar aqui na partida. Poderia ter avisado pro meu pai que eu tava gravando o vídeo pra ele não fazer muito barulho. Já começou. Só pra falar. Não fazer muito barulho que já começou. Opa. 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 Começou o negócio. Eu vou ficar aqui quietinho. Vou verificar o tablet do Miguel. Qual que é o cabelo do meu tablet? Tô vendo por cento. Tá vendo por cento. Jesus, tá comendo por cento. 3. Maravilha. 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 Não. 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 Eu nunca ia conseguir iniciar o jogo. Mas uma vez ela conseguiu em trocoules, e podia fazer isso também, ela ganhou início. Ela arrancou logo com dois metafetes. O Loquinha meu, o Loquinha meu, o Loquinha meu, o Loquinha meu, só pra ver de teu amigo, que ele pode ganhar o jogo. Boa, Júlia. Tu vai me matar, Júlia. O teu escudo de Júlia. Nunca fiquei em primeira sem o Miguel. Sério, nunca. É, eu sei. Às vezes no Pik Gema, mas nunca no combate. O Pik Gema tem primeiro. Tem sim. Tem não. Na verdade eu só ganhei, eu só... Ah, deixa. Tá bom. Agora a gente tá aqui com o Miguel. Estou quase conseguindo o Bo. Pela minha primeira vez eu vou jogar com o Bo. É. É Bo, Bo. É só com 3 mil troféus. Oh meu Deus. Tá longe disso. 111. Ainda vai demorar, mas eu tô perto. 111. Não sei. Tá longe. É 150. 150. 150, Bo. 250, Bo. É o... Próximo... É o... Próximo evento. diárias nossa mano é sério gente eu não vou pegar eu parei ai eu parei a jogar o Brawl Stars quando eu tinha uns duzentos e vinte tá é que eu terminei com os vinte com duzentos e pouco e eu só parei porque eu não tava gostando muito não tava sério gente eu desinstalei por um motivo bem idiota não conseguia jogar mais é antes eu não gostava que o Miguel ficava falando o que que eu tinha que fazer mas agora eu comecei a ficar com saudade agora eu viciei mesmo eu viciei eu ou se viciei nada para nada para os seus sonhos por causa que tipo eu me forcei muito tipo E também gente ele é para ele eu não vou falar ele disse que no canal dele ele ia fazer uma série só para deixar o suspense uma série uma vida não vou deixar o suspense eu não vou falar só para deixar o suspense gente é isso é bom pelo menos que gente eles instalou hoje e instalou hoje é tipo mais foi umas quatro horas da tarde Vida VIP Vida Free to Play 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 o que você tá fazendo rastro aí no entanto vendo por que tu fez assim e eles não estão te vendo só vamos conseguir te ouvir agora eu tô sentindo que a gente ganha, eu consegui 300 pontos por causa que se a gente ganha em primeiro, a gente ganha 9, falta 9 pra mim agora a gente vai ficar bem caladinho mesmo, mas eu vou deixar com a música bem alta, só pra eu ficar chato pra vocês ficam dançando aí, se quiserem podem dançar, podem fazer qualquer coisa com a música, podem gravar e mostrar pra um amigo ou amiga, irmão, irmão, primo, prima, mãe, pai, ou podem fazer uma música que é bem legal né, se uma pessoa conseguir fazer uma música ia ser bem legal só imagina como é que é essa música, se alguém inventasse uma música com a música de dançar eu disse que a gente ia ficar caladinho, só que eu tô falando muito eu vou morrer, tenho certeza eu queria mexer a tela pra me ver quem é que quem Bora tentar ficar aqui pelo meio Que depois quando fechar a gente não consegue mais sair Vai gente, cruza o dedo comigo que eu consegui Todo mundo que tá aí assistindo dança, pula, faz uma dancinha, canta, grita Não é hora Não é hora pra ser em ponto Sério gente, ele me olhou com uma rádio e falou assim Ó meu irmão, o que ele tá fazendo aí? Gente, eu tô fazendo um negócio assim Eu consegui um multiplicador de ficha Mas eu só vou abrir quando eu conseguir o boom Eu tô meio que fazendo assim Ah, eu consigo uma caixa, mas eu não vou abrir Até eu conseguir a... Jesse Peraí É, Jesse Qucientos Seiscentos Seiscentos é umas cartinhas assim Essa vai ser a última parte do vídeo Ok Vamos lá É, vai ser vinte minutos Gente, vai no boom Oh, mano Oh, cara, fala sério Ai, eu tô pensando que eu sou o... O meu primo Ai, eu já vou roxar, vou roxar Ai, eu morrei Morrei Vai, minha roxa, eu tô acreditando em você Ele vai bater Vai, ele vai bater Não Anitta, eu tô indo pra ir Eu não entrei, mas eu matei A gente tem que ficar mais pra frente A gente tem que ficar mais pra frente Tá com o urso Ai, eu não, 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 não Tá com o urso Eu vou ficar por aqui mesmo Já que eu sou a mais forte E a mais rara daqui Que tá aqui Mas não é a mais rara E o branco Eu só vou ficar aqui Tá? É De Dois A gente tá ganhando de dois Tem um lá atrás A Shelly Anitta, quer dizer Ai, quase morri, morri Ai, Miguel Ele Vai, mata A gente não perde A gente não perde, Igor A gente não vai perder Ganhar, amor A gente ganhou Sim Ah não, eu reparei errado Ah, coisa Eu perdi um Por isso que eu não gosto mais de Brostaz Eu odeio Brostaz Odeio Ela já acabou de dizer que ama Ficou viciada Agora eu odeio Odeio Brostaz Porque eu acho que agora Que o Supercell mudou pra 60 Que eu só tô perdendo com 60 Com 65 Então E 5 Melhor do que nada Então Eu vou pegar O meu menor Ah O coach Gente, mas eu acho que eu também vou Vivendo uma vida Free to player Que eu não vou evoluir nenhum Player Oh, meu Deus Eu ia terminar o vídeo Mas tá bom Tudo bem Melhor que vocês Aprendem mais A jogar Brostaz, né Ah, contigo eu aprendi Ai, ai Ai, gente Oh, agora o coach Tá indo mais longe Ou só eu que nunca usei Esse negócio aqui O Alto tiro O alto tiro Eu só uso O alto ataque Não é não É melhor de longe Na verdade Quando a gente usa O alto ataque Ele já vai no direção Do É, mas eu não sei O que é Ai, meu Deus Eu apertei O último Não tem ninguém Onde eu tô Ah Tem um bolso pra trás Ai, mano Eu vou ferrado, cara Tá de brinco O que é que eu vim pra cá? Gente, vai perder Mas você que tá aí me assistindo Por favor Por favor Por favorzinho Eu imploro Eu imploro E você que tá me assistindo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Por favor Por favor E também torça E também torça para que a gente ganha E a gente Ah, não Por favor Por favor Torça Ah, não Oh, não Oh, não Morri Eu tava com as Quatro Com as outras quatro Eu tô com as outras quatro Ai, gente Muito obrigado Por favor Aquele esforço de torcer pra gente Vamos ver o que eu perdi Ufa Ah, eu tô com o coach Esqueci Oh, meu Deus Eu apertei o negócio Não Mas, gente Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Eu já falei isso Mas eu vou falar de novo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like E Compartilhe com seus amiguinhos O vídeo Mas, por favor Olha, gente Se vocês não gostaram do vídeo Não deixa like Não pode fazer dislike Não pode Mas, se você gostou Dá aquele super soco no like Mas, não faz Mas, não faz Como pode quebrar a tela Ou, podem fazer Brincadeirinha Quase evoluiu Tá Mas, gente Se vocês gostaram Eu vou falar de novo Posso? Não, não posso Então, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau Tchau